Míriam, eu queria que você me falasse qual vai ser a programação para o Réveillon deste ano. Uma grande festa, como sempre. A queima de fogos, este ano, a grande novidade, são as 10 balsas. Elas vão ficar da ponta da praia ao José Menino, a 400 metros de areia. A queima vai durar 16 minutos. São 19 toneladas de fogos. Então, eu acho que vai haver também tenda queima no Caruara, nos morros. Então, como ontem disse o prefeito Paulo Alexandre, de qualquer lado da cidade você vai ver um belo espetáculo pirotécnico. Vai ser muito bonito, vai valer muito a pena. São 16 minutos que já fazem, dessa festa em Santos, o segundo maior Réveillon em queima de fogos do Brasil. E as tendas de verão com música, entre outras atrações, começam no dia do Réveillon, correto? Também. As tendas, no dia do Réveillon, vai haver um baile. Todas elas são cinco tendas este ano. E todos os dias da semana também tem atividades, tem jogos, tem aula de dança, tem apresentação de grupos, de santos. Foi feito um grande esforço para que os bailes sejam animados por grupos locais. Vai haver tenda para games. Elas vão funcionar, por exemplo, com ginástica das 10 às 14 horas e com baile todas as noites. Vai haver tenda para terceira idade, tenda para jovens. Elas estão ampliadas. Vai ser cada noite uma festa diferente, uma festa mais alegre. Vai ser cada noite uma festa diferente, 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 uma